Bom dia, galera! Aulinha pré-exame aí da Thylita. Aquela aulinha de aquece, né, Thylita? Seta novamente, tá? Inverte o volante tudo pra esquerda. Pra encaixar a frente. Foi pra frente, carro não encaixou. Inverte a direção, seta novamente. Seta. Isso, agora enquadrou certinho, ó. Ok. Só alinhar e finalizar, né? Neutro freio de mão. Beleza. Agora a gente vai tirar o carro. Tá aqui, ó. Volante pra direita, Thylita. Thylita com a direita. Vira tudo pra direita. Aí. Sempre que eu fazer ré pra sair da baliza, volante pra direita, pra frente já ia abrindo, ela vai apontando pra fora, né? Meio para-choque lá, ó. Cadê ela, né? Uma seguidora aí perguntou como que ela faz pra alinhar o carro nessa hora aqui, ó. Pra não se perder na hora de fazer ré. Então aqui, ó, Thylita vai andar, observando se a frente passa. Passando a frente, ela vai marcar a coluna da porta, ó. Coluna da porta na lanterna de fora. E para o carro, gira tudo, seta para a esquerda que você tá saindo e agora anda. Agora ela vai olhar lá no cone, ó. Olha o cone. Na hora que abrir um corredor entre o carro e o cone, ela para pra fazer o alinhamento. não volta o volante ainda. Deixa o volante pra direita. Olha com o cone. Na hora que abrir um corredor entre o carro e o cone, você para. Aí, abriu, né? Alinha a direção agora. Então o segredo pra alinhar o carro pra fazer ré é isso, né? Abre o corredor entre o cone lá e o carro. Aqui, ó, se você não tiver finalizado, ó, tem que passar um pouquinho mais o carro aqui, ó, Thylita. Passar o carrinho ali, ó. Aquele carrinho. Aí vai ter a faixa vermelha lá no chão, após o carrinho. Aí parou. Aqui o carro tá bem alinhado, não tá, Thylita? Tá. Tá enxergando lá o cone, né? O cone certinho lá, ó, no retrovisor da esquerda, ó. Ela consegue ver o cone lá na lateral. Tem um corredor aqui entre o carro e o cone. Faz de alinhamento, ó. E vem reto, ó. O volante nem vai mexer porque o carro tá bem alinhado, ó. Só vem reto. Não tem perigo de bater. Aí passou, enxergou o cone, né? E a metade aqui do pneu do carrinho. Parou. Aqui vai colocar neutro, freio de mão. Neutro, freio de mão. Desligar o carro. E deixar engranado de novo em primeira. Tem estados que pede pra deixar em neutro, daí faz como pede aí. Aqui eu peço pra deixar em engatado, tá? Então, dica da baliza aí. Partiu buscar, né, Thylita? Partiu. Vamos lá então, né, Thylita? É hoje? É hoje. Se Deus quiser hoje, galera. A aulinha que antecede ao exame da Thylita, né? É. Acabou essa aula aqui, já partiu o Detran, né? Cestou daquele jeito, né? Vai, com carteira na mão. Se Deus quiser. Preparado você tá, né? Só... Só falta o nervoso e se deixar atrapalhar. É, direita aí, tá? Abaixo quebra-sol, como você arrela. Então, de frente com o sol, pessoal. Tem que usar a quebra-sol aí, um pouquinho mais pra esquerda. A gente pega aqui um pedacinho de rodovia até chegar no quartinho. Até chegar ali no trajeto de exame. Que é do ladinho passando aqui, a gente chega rápido. Movimento, hein, de lá pra cá. Trânsito, 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 né? Morar de pico. Massa de 70 aqui, onde que a gente tá. Aí fica mais palco, hein, sem queimar a linha aqui, ó. Acelerando, aqui é subida, né? Aí, vamos pegar um fluxo aí de... Mantenha essa faixa aqui mesmo, tá? Vai diminuindo e reduzindo a margem. Terceirinha. Vai movimentando, deixa uns entrar aqui, dar uma seguradinha desse branquinho passar e vai andando devagarinho, vai. Vai movimentando, senão os caras não param de entrar, se tá sofrendo, tá? Deixa um ou dois passar e vamos andando também, que se não abre espaço pra todo mundo entrar, você não vai. Agora a gente vai sair à direita na próxima, tá? Só vai sair na linha pontilhada, tá? Seccionada ali, daí você sai, vai entrar no caminhão, já vamos sair à direita. Sempre o eletrovisor, vê se não vem ninguém cortando, né? E aqui já estamos na área de exame, então. E se o sol já não tá atrapalhando mais, já recolhe o quebra-se solta. Isso aí. Certo, tá desviando. Pra mim. É, nem diante pra terceira, já tem uma lombada na sequência, né? Olha o eletrovisor, sinaliza, já que você for invadir faixa um pouquinho, tem que dar uma seta, né? Seta no deslocamento lateral. Vira direita aí no próximo. Deixa pra você engrenar a primeira, a hora que o carro estiver bem lento. Tá. Aí você engrenou bem na hora que não tava legal ainda pra primeira, tá? Olha lá a sua esquerda, tá livre? Tando livre, bora. Quem vem da direita aqui não atrapalha a sua saída, tá? Eu não sei se o cara esteja na contramão aqui daí. Vira esquerda. Se não der pra você virar a tempo, tem que parar. Mas aí vai dar tempo, tá tranquilo. Tá tranquilo. É isso aí. Então do exame, galera, sempre desenvolver até terceira, né? Aqui é cobrado, terceira marcha. Aqui a Thaísa já colocou ok, né? É dúvida aí que às vezes o inscrito pergunta. Posso chegar de terceira? Se o carro aguentar chegar de boa, tranquilo. Se não, daí reduz a segunda. Se o seu estado cobra a redução, daí tem que fazer, tá pessoal? Então, tem que seguir a risca aí, o que é cobrado, tá? Aqui eles aceitam que você pode parar de terceira, se o carro aguentar chegar, tá? Agora que você tá chegando perto do par ali, o carro começou a dar aqueles tranquinhos que ele não tá aguentando a terceira marcha. Daí reduz a segunda. Isso aí, bora. Estaciona pra nós, tá aí? Tá. Tira um pouquinho e pronto, alinhou. Finish neutro, freio de mão, desliga a seta, desliga carro e engrena a primeira marcha. Se for lá pra trás, não esquece o cinto, tá pessoal? Quem for atrás, tem que colocar o cinto. A hora que você for pra trás, não esqueça de destravar as portas, porque a hora que você chega lá atrás, a porta tá travada. Tá. Aí você vai ficar puxando e não abre. Aí quem vem pra frente, esquece de destravar, aí você fica lá. Tá bom. Quer destravar aqui pra você... Aí você travou, a luzinha acesa tá travada. Pessoal, isso aí então. Daqui a pouco a gente vai trazer o resultado aí da galera de hoje. Se Deus quiser vai dar tudo certo, tá? Ele tá abritada. Se Deus quiser. Vamos pra cima. Tamo junto e até a próxima. Valeu, né, Thay? Valeu.